O que é o TEDEX? A história é uma ciência social e o passado só faz sentido se o aplicarmos, se for útil no presente e especialmente no futuro. E por isso eu vou falar de história nos próximos 17 minutos e 28 segundos, mas não vos vou falar do passado, embora pareça. Eu quero aqui trazer uma mensagem para o presente e lançar algumas ideias para espraiarmos o nosso olhar sobre o futuro. O título que me propus aqui abordar é Espraiar Objetivos. E tem tudo a ver com uma praia, que é a minha praia de infância e provavelmente a praia de muitos que estão aqui presentes. Provavelmente não as estão a reconhecer, ou talvez esteja. O senhor de padrão, aquele desembório, aquela capelinha que fica ali junto ao molho sul do Porto de Leixões. Claro que neste quadro de 1886 ainda não havia o Porto de Leixões. Ali ao fundo, o Castelo do Queijo. E por isso a praia que vos estou a falar é esta praia, a praia de Matosinhos. Como podem ver, muito mais extensa naqueles finais do século XIX do que aquela que nós todos conhecemos nos nossos dias. Nessa altura, Matosinhos concentrava-se fundamentalmente aqui nas margens do Rio Leste, que também não existe. Será este estuário substituído ao longo do século XX pelo Porto de Leixões. Mas lá ao fundo é o farol de Nossa Senhora da Luz, na Foz, na Barra do Douro. E o resto era um imenso, imenso areal. A praia de Matosinhos. Que durante séculos e séculos foi uma praia de oportunidades. Tal como pode ser nos nossos dias. Mas é uma praia mais extensa ainda do que aquilo que provavelmente muitos de vocês estão a pensar. Porque o grande areal começava no Castelo do Queijo, mas não terminava no Rio Leste. O Rio Leste era um rio que, quando zagoava, tinha grandes dificuldades para vencer todo este enorme conjunto de dunas, de areias. Na Maré Baixa era perfeitamente possível atravessarmos, cruzarmos de Matosinhos para Leste, sem praticamente darmos por isso. Olhávamos ligeiramente os pés. Está aqui a prova. A praia de Matosinhos. A praia de Leste. E o Rio Leste ali, na Maré Baixa, desaguando no mar. Como podem ver, a praia, a praia da que vos estou a falar, é uma praia que começava no Castelo do Queijo e terminava na Boa Nova. Uma enorme enseada, uma enorme praia, que ao longo dos séculos, de facto, foi local de muitas oportunidades. As atividades relacionadas com esta praia e a região não são, ao contrário, muita gente pensa de imediato ligadas à pesca. Desde séculos, desde há muitos séculos, que outro tipo de explorações, de aproveitamentos, se fazia dos bens, dos produtos, enfim, das oportunidades que a praia fornecia. Um deles, uma atividade que hoje, praticamente residual, mas foi durante séculos um motivo de riqueza, era a recolha do sargaço. O sargaço e o pilado, aquele caranguejo pequenino, que ainda nos inícios do século XX, carros de bois, a transbordar de pilado, saiam da praia de Matosinhos. Pilado e sargaço eram utilizados para fertilizar os terrenos agrícolas. Ainda hoje, há quem continue a recolher o sargaço, hoje tem outros tipos de aplicações, nomeadamente na indústria farmacêutica e nos cosméticos. E não sei porque, eu acho que é uma atividade que poderia ter algumas potencialidades, mas não é disso que vos vou falar. E se não acreditavam, aquilo que há pouco vos dizia, de como era muito fácil cruzar de Matosinhos para Lessa, não era só na Foz do Rio. Apesar de existirem, nos finais do século passado, cinco pontes, cinco, que ligavam Matosinhos a Lessa. Hoje temos uma, aqui na próxima, volta e meia. Tem aqui uma imagem. Do lado direito, Matosinhos. Do lado esquerdo, Lessa. E o Rio Lessa. Este é o estuário, claro, na Maré Baixa, o estuário do Lessa. E quando vos agora, durante os próximos minutos, vos vou falar da Praia de Matosinhos, da Praia de Matosinhos de Lessa, estou também a incluir este estuário. Esta é uma imagem da atividade do transporte, neste caso do pilado, para ir fertilizar os terrenos agrícolas. E por isso, a Praia de Matosinhos, estas praias e este estuário, foram também local de oportunidades de enriquecimento relacionadas com a prática agrícola. Uma outra atividade que, durante séculos, marcou esta praia e este estuário e caiu completamente no esquecimento, mas que chegou a fazer forte concorrência aos negócios do Porto, foi a produção de sal. É verdade? O estuário do Lessa, provavelmente desde a época romana, seguramente desde a Alta Idade Média, antes ainda de Portugal surgir como um Estado independente, e até ao século XIX, o estuário do Lessa era caracterizado também pelas suas salinas. Produzia sal de boa qualidade, que fazia com que os burgueses e os mercadores do Porto, que tinham o exclusivo de comércio do sal de aveiro, muitas vezes protestavam, porque havia muitos barcos que rumavam para o Porto, para se abastecer de sal, mas depois acabavam a profundiar aqui, ao largo da Praia de Matosinhos, e abasteciam-se era do sal de Matosinhos, até porque era um bocadinho mais barato. E obviamente a pesca. Claro que Matosinhos sempre foi uma terra com pescadores, mas é fundamentalmente a partir dos finais do século XIX que Matosinhos se vai tornar a grande povoação de pescadores, que vai cruzar todo o século XX, enfim, tornar-se no maior porto de pesca do país, no maior porto sardinheiro do mundo. E mais nenhum local se capturava tanto a sardinha como é Matosinhos. Mas isto é uma realidade ali só desde os finais do século XIX até meados, anos 60 do século XX. Porque apesar de sempre terem sido pescadores em Matosinhos, a verdade é que havia outras atividades, outra forma de explorar a praia e o estuário, muito mais rentáveis e caracterizavam durante muitos mais séculos esta terra. Por exemplo, já vos falei, a produção de sal, a recolha do sargaço e do pilado, e também a construção naval. Hoje, quando falamos, pensamos em construção naval, artesanal, pensamos obviamente nos estaleiros de Vila do Conto, mas durante muitos séculos, daquele estuário, que há pouco viram aquelas imagens, também se produzia, se construíam naus, muitas das quais foram utilizadas nos descobrimentos para navegar aí à bolina. É a construção do Porto de Leixões nesta praia que vai de facto ditar esta nova oportunidade desta praia. Leixões, um porto que em grande parte é construído pelos titânicos guindastes a vapor, os titãs, os maiores do mundo, que um após outro vão colocando os blocos sobre o fundo do mar ou sobre os rochedos e formar os molhos. Os rochedos chamavam-se Leixões e é por isso que o porto se chama Porto de Leixões. É a maior obra de engenharia realizada em Portugal no século XIX. Algo que vai ser decisivo para o desenvolvimento não só de matosinhos, não só da praia, mas de toda a região e mantém-se hoje como o maior porto artificial do nosso país, o segundo maior porto do país. E teve por palco esta praia. E é também o porto de Leixões que vai ditar, a partir de 1899, o desenvolvimento da indústria conserveira. E reparem, por exemplo, aqui a primeira fábrica de conservas matosinhos, a real fábrica de conservas ficava na rua Brito Capelo. A propaganda, a publicidade da época, claro, vai falando aqui dos novos meios de transporte, mas chama a atenção para a proximidade da fábrica ao porto de Leixões e à praia. Sempre a praia como motivo de desenvolvimento e de oportunidades. Porque a praia era agora também o porto. Era o local onde chegava a matéria-prima. O peixe utilizado na fábrica era o porto onde se saía, onde se exportava a produção destas fábricas. Mas a praia também o tive de lazer. E desde as últimas décadas do século XIX, que Matosinhos e Leça, particularmente Leça, eram conhecidos como um dos locais mais in para se vir a fazer férias. Obviamente, estou a falar da aristocracia e da burguesia endinheirada. Mas ao longo do século XX, a praia de Matosinhos e Leça foi-se popularizando e transformando na grande praia, na praia mais popular aqui da área metropolitana. E esta indústria do lazer, esta indústria do veraneio, desde os finais do século XIX, praticamente até os nossos dias, é um motivo de oportunidades, de negócio e de desenvolvimento daqui da nossa cidade. Deixem-me, no entanto, falarmos de outra coisa. Já voltaremos à nossa praia. Deixem-me-vos falar de uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Os caminhos de Santiago. Penso que todos sabem, conhecem minimamente o que está aqui em causa. Estamos a falar de caminhos de peregrinação desde o século X, até um pouquinho antes, mas desde o século X, Santiago de Compostela transforma-se num local para onde os cristãos europeus vão rumar. É um dos três lugares mais sagrados do cristianismo, juntamente com Jerusalém e com Roma. Na Europa só temos dois locais onde estão sepultados, supostamente, discípulos de Cristo. Pedro. Então, Pedro em Roma e Tiago, Santiago em Compostela. Desta ida, ao longo dos séculos de milhares e milhares e milhares de peregrinos em direção a Compostela, foi-se criando uma rede viária com uma série de estruturas de apoio, pontes, mosteiros, hospitais, criado um património fabuloso. E por isso, o Conselho da Europa, nos anos 80, classificaram os caminhos de Santiago como primeiro itinerário cultural europeu e pouco tempo depois, a Unesco classificou os caminhos de Santiago, nomeadamente o famoso caminho francês, como também itinerário património da humanidade. Primeiro itinerário património da humanidade. Não é novidade para ninguém, todos os dias, centenas, milhares, se somarmos todos os vários caminhos que convergem para Santiago, são calcorreados. Deixem-me-vos dar alguns números muito recentes. Isto é o total de peregrinos nos últimos quatro anos, sendo que este ano é já 2013, portanto, isto são dados ainda de setembro, portanto, isto ainda vai crescer um pouco mais. Deixem-me também dizer-vos que este ano aqui é um ano atípico, 2010, porque foi ano Santo Jacobeu, que acontece de X em X anos e atrai sempre mais peregrinos. Mas, como podem ver, estamos em crescimento, o número de peregrinos para Santiago. Também não preciso vos dizer que hoje uma grande parte das pessoas que fazem os caminhos de Santiago não faz por devoção religiosa, faz por autossuperação, por reflexão, por turismo cultural, por desporto. E entre os vários caminhos que convergem para Santiago, aquele que se encontra em maior crescimento, isto com dados, estes dados que vos estou a apresentar são números obtidos em Compostela das pessoas que vão lá no final pedir o certificado atestando que fez a peregrinação e, portanto, não corresponde à totalidade toda a gente que faz os caminhos, mas, com base nesses números, proporcionalmente, o caminho que está em maior crescimento ao longo dos últimos anos é o caminho português. O caminho francês está saturado, é uma verdadeira exploração industrial do caminho e, cada vez mais, as pessoas procuram alguma autenticidade, algum isolamento e o caminho português está na moda, está a crescer de uma forma, como vos dizia, exponencial. O caminho português, que pode ser começado, pode ser ainda isso em vários locais, durante anos e anos o caminho português começava em Tui, ou seja, na verdade, em território português não tinha nada, mas também isso se está a subverter. Cada vez mais há gente a começar o caminho, poucos em Lisboa, muitos em São Pedro de Rates e, cada vez mais, a partir do Porto. Este ano, como podem ver, o Porto chegou, esta é a parte que é em parte de Tui, esta linha azul é que é em parte do Porto e números totais estão já muito próximos e houve épocas do ano em que houve mais gente a partir do Porto que a partir de Tui. Há muitos caminhos, muitos, que em parte do Porto têm um grave problema quando segue o velho caminho medieval. É que hoje passa por antigas estradas nacionais muito concorridas, muito poluídas, muito perigosas. E os manuais internacionais, os guias internacionais têm vindo nestes últimos anos a aconselhar fazer um desvio, fazer um caminho litoral, alternativo que segue a orla marítima. E, por isso, todos temos visto ao longo dos últimos anos como vem crescendo, praticamente nestes últimos 2, 3 anos, como vem crescendo o número de peregrinos aqui na nossa costa. É, obviamente, um circuito muito mais agradável, em contacto com a natureza, em contacto com o mar. E, por falar em mar, deixem-me vos dizer, nos 3 minutos e 40 segundos que me faltam, que o mar é crucial na história, na lenda de Santiago. Porque Santiago foi martirizado em Jerusalém e seguidores seus resolvem vir sepultá-lo no local onde ele tinha andado a difundir o cristianismo, aqui no noroeste da península. Para isso vão transportá-lo de barco. E, durante a viagem que nos é narrada naquele famoso Código Scalistino, que foi roubado há 2 anos atrás, infelizmente apareceu, durante os 5 dias de viagem rápida, há essa série de milagres. O barco é de pedra e não se vai afundar. O corpo que tinha sido decapitado volta novamente a estar incorrupto. Fazem a viagem em apenas 5 dias. Muitos milagres. Pelo meio, o mais famoso de todos é, quando ele está em viagem, há um cavaleiro romano, um senhor romano, que se abeira do barco. É isso que está aqui representado, por exemplo, na própria fachada da Catedral de Compostela. O cavaleiro que vai em torno vai ter com o barco que transporta o corpo de Santiago. Isto está-nos representado também em pinturas, em frescos, em igrejas italianas, medievais e francesas. É a lenda que explica também a associação de Santiago à Vieira, que se tornou, ao longo dos séculos, no principal símbolo dos caminhos de Santiago. Porque o cavaleiro que vai ter com o barco que transporta Santiago, afunda-se, desaparece no mar, mas surge, são e salvo, no areal, totalmente coberto por Vieira. Totalmente coberto por Vieira. Diz a lenda, redigida desde o século XVI, não diz que ele vem totalmente coberto com Vieiras. Não, diz que ele vem totalmente matizado por Vieiras. E por isso, este senhor romano que se converte ao cristianismo e que ficou todo coberto, todo matizado de Vieiras, passou-se a chamar o Matizadinho. E à praia onde tudo isto se deu, a praia do Matizadinho, já estão a perceber onde é que surge a palavra, Matosinhos. É isto mesmo que o mestre Júlio Reisende e Cotileiro nos representam no edifício da Câmara Municipal de Matosinhos. É a lenda fundacional de Matosinhos e é uma lenda que relaciona esta terra com os caminhos de Santiago, com o seu símbolo mais reconhecido, uma praia que é percorrida diariamente por dezenas de peregrinos que se dirigem para Compostela, neste novo caminho alternativo. E por isso, tem tudo a ver com o presente e não sei se não é uma outra, isto é um outro espraiar de oportunidades para o futuro. A história é a lenda ao serviço, neste caso, de, quem sabe, outras oportunidades de negócio. Muito obrigado. Obrigado.